Olá, aluno! Bem-vindo à disciplina Programação para a Web, nesse terceiro módulo do curso Técnico e Informática. Meu nome é Jean Eduardo Glaza e sou o professor especialista desta disciplina. Sou professor efetivo do IFES desde 2006 e professor de curso superior desde 2002. Estou como coordenador do curso de Sistemas de Informação do Campus Colatino e atuo como professor nos cursos presenciais Técnico e Informática e nos superiores de Tecnólogo em Redes de Computadores e Sistemas de Informação. Tive minha primeira experiência com Educação à Distância em 2008, com o curso Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, onde atuei como tutor à distância. Desde a primeira edição desse curso Técnico e Informática à Distância, em 2009, venho atuando em várias disciplinas como professor especialista, autor de material didático e tutor à distância. Nesta disciplina, você estudará a programação para a web do lado do servidor, ou seja, depois que eu envio algum dado a partir de uma página em HTML. Várias são as linguagens para a criação de sistemas web. Vamos estudar a linguagem PHP, por ser uma linguagem de fácil aprendizado, comparado com as demais, e bastante popular. Também, trabalharemos com banco de dados, armazenando e manipulando informações através de páginas web. Por fim, veremos uma arquitetura para sistemas web como forma de organizarmos melhor as páginas de um sistema, com a finalidade de obtermos produtividade no desenvolvimento e facilitarmos a manutenção posterior. Como forma de avaliar seu desempenho, você terá duas provas presenciais, que totalizarão 52 pontos. Além disso, em todas as semanas você terá trabalhos práticos e questionários, que totalizarão 48 pontos. A atividade prática de cada semana será o desenvolvimento de uma parte de um sistema web. No final da disciplina, seu site estará completo. Portanto, uma tarefa dependerá da outra. Não deixe de fazer, porque isso lhe trará um grande conhecimento. Com relação à bibliografia, a disciplina foi montada tomando como base o livro de Wallace Soares, PHP 5, Conceitos, Programação e Integração com o Banco de Dados. Um livro de fácil leitura, que aborda todos os conceitos necessários para um bom aprendizado em PHP. Para a integração com o Banco de Dados, podemos citar o livro do André Milani, Construindo Aplicações Web com PHP e MySQL, de 2010, e do Davis e Phillips, Aprendendo PHP e MySQL, de 2008. Todos esses livros você encontra nas referências da apostila. Para dar conta de tudo que você precisa desenvolver, o cumprimento dos prazos é importante. Não deixe para a última hora. Seu desempenho será mais proveitoso à medida que for resolvendo os exercícios propostos e participando das discussões com os demais tutores e colegas de curso. Organize-se para ter algumas horas de estudo todos os dias. Estude, dedique-se, pois o reconhecimento será uma simples consequência desse esforço. E lembre-se, a melhor forma de aprender programação é praticando. Assim, desejo a você, caro aluno, sucesso no desenrolar dessa disciplina. Bons estudos!